Olha só, volta um pouquinho pra gente ler o que tá escrito aqui. Programa Fabio Junior, El Mejores Momentos. Miozinho, pega o caderno, a caneta, o lanche, porque você não vai sair da sala de aula. E se preparem, vocês vão ver agora, é uma aula. Isso aqui é uma aula, eu não tô de brincadeira. Isso é um programa de TV, gente. O Fabio Junior tinha um programa pra c***, gente, é isso. Ele falou assim, eu quero um programa de TV, porque eu preciso furar as pessoas. E aí ele usa o programa. Por que eu não tive essa ideia antes, Miozinho? Ele usa esse programa pra quê, Rodrigo Faro? Pra gratinar no forno. Exatamente. Por que eu nunca tive um programa pra gratinar as pessoas, cara? Hã? O quê? Você usa meu programa, você é um safado nazarente. O Miozinho é da mesma escola que o Fabio Junior. É a escola de pessoas que só querem p***ar em outros seres humanos. O Fabio Junior, ele recebeu a pessoa no programa e casou com ela. É inacreditável. Solta. Olha como ele começa. Ó, ela... Com o dedinho, pausa, já é muito charmoso. Um dedinho no champanhe, assim, ó, abrindo o champanhe. E com o microfone, ela... Ela... Isso não é... Eu nunca abri o champanhe num programa meu. Nunca, nunca tive champanhe. E aí, olha quando ele planta a primeira semente. Você tá prestando atenção? Edmuro veio aqui pra aprender também. Olha, ó, como quem não quer nada, olha o que ele fala, ó. Solta. Tem algum americano na parada aí? Pausa. Vou ver se tem algum americano na parada aí. E aí solta o microfone e não fala mais nada, ó. Solta. E a gente em casa assistindo isso. Abre o champanhe. E o mais legal aqui, ó. Pausa. Ele estourou. Pausa aí. Você viu que ele estourou o champanhe, né? E a rolha foi embora. Ele é tão ninja que ele estourou o champanhe, a rolha foi embora. Sabe onde a rolha caiu? No interruptor de luz. Olha o que acontece aqui na escada, ó. Solta. Acendeu a luz, mas foi direto e lá, ó. Pum. Acendeu onde bate o dedo, velho. Ele é igual o Michael Jackson, cara. Que entra e faz assim com a moeda, ó. Pum. E a moeda, ó. Pum. Cai no negócio. Mostra aí, Veloc. Pum. Existiram dois. Michael Jackson e Fábio Júnior. Só que um gratinava ninguém. E o outro? Eu não queria estar trancado na mesma sala que ele. Solta. Patrícia de Sabri. Casou. Casou na capa da caras e tudo, velho. Eu lembro de café da manhã, de roupão. Ó, pausa. Volta aí. Ele falou alguma coisa. Volta aí, ó. Caramba, finalmente, hein. Pausa. Você viu o que ele falou? Ele tirou o microfone e falou. Caramba, finalmente, hein. Sabe o que quer dizer finalmente, hein? Quer dizer que ele já estava querendo há muito tempo, cara. Ele já estava na bota dessa criança faz tempo, velho. Lobo mau. Lobo mau. Solta. Aí ele leva ela para o cantinho. Agora olha como fica bizarro isso, ó. O cantinho é tipo... Quer tomar o champanhe? Você toma o champanhe? O cantinho é que se isso aqui fosse uma casa, era aqui onde as pessoas se gratinavam, entendeu? Porque é um flutãozão, cheio de almofada, não sei o quê. E aí ele para e fala. Quer um champanhe? Toma. Toma. Para dar uma relaxada? Para dar uma relaxada. Isso, dá uma relaxada. Aí olha agora. Ela acende e parece que... Não parece que ele acabou de estar na casa dele? Ele foi lá servir. Parece que só estão os dois. A gente não está aqui. Aconteceu por acaso. Você falou, não, vou me meter com esse negócio de televisão. Eu sempre fui. Ele vai entrevistando como quem não quer nada. Só que tem uma plateia de 200 pessoas. Eu fazia teatrinho para a minha família, eu adorava criar, eu fazia fantasia, eu mesma construí o pau. Pausa. Não tem interesse nenhum isso que ela está falando, né? Eu fazia teatrinho, a fantasia na minha casa, se fosse eu falaria filha. Fala alguma coisa que interessa. Aí ele vira e fala. Ah é? Me conta mais sobre isso. Teatrinho, né? Que coisa legal. Teatrinho para a família. Poxa, que coisa bacana. Miozinho, anota aí, velho. Se você for chavecar uma mina, se ela falar que faz teatrinho, é uma coisa legal. Se interessa por isso, tá? Solta. As de praia. E fazer umas coisas assim. Não, porque a imagem sempre que eu tive de você é uma pessoa assim, tímida e tal. Você vai lá, faz o teu programa todo. Caramba, agora aqui pessoalmente isso é mais... Pausa! Ele está chavecando ela até não poder mais. Ele não está perguntando sobre trabalho. Repara essa entrevista. Ele só faz perguntas pessoais. E aí ele perde, ele fala assim, agora que eu te vi aqui de perto, você é muito... Ele faz um gesto que eu não sei o que é, mas ali ele já passou muita coisa para ela. Muita. Ele é um alienígena esse Fábio Júnior. Esse gesto que ele está fazendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem uma parada rolando aqui que ninguém de nós consegue ver. Solta. Somente se isso é mais... Ela inventava muita coisa também, namorados e tal. Ou eram de verdade? Eu comecei a namorar relativamente tarde, assim. É? É, com 15 anos eu dei o meu primeiro beijo. Então... Mas não é que nem na cultura amore não, né? Para! Ela falou assim, aos 15 anos eu dei o meu primeiro beijo. Certo? E olha como eles estão sentados. Afasta aí, Edmundo. Eles estão sentados bonitinhos, não estão? Olha com as coisas de champanhe, as árvores da Transilvânia aqui na janela. Tudo muito bonito. E aí, olha... Olha o bote... Olha o bote que ele vai dar. Isso eu cuide profissional, meuzinho. Solta. Foi o primeiro beijo. Na cultura... É assim. Eu vi. Para! Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí... Meuzinho, não faz um minuto que ela entrou no programa e olha como ela está já. Não faz um minuto que ela entrou no programa, que ele falou, Patrícia, desabri. Não faz um minuto. E ela já está assim. Esse cara é... Solta. Você acha que ela não gostou? Ela fez... E ela fez... O fato de ser filha de empresários e tal, isso te ajudou na carreira artística ou não? Você teve já uma situação legal e você falou, não, vou escolher isso. Agora eu estou afim de ser artista. Não, agora eu quero fazer isso aqui. Não, não. Não, você sabe o que é engraçado? Na verdade, quer dizer, eu sempre quis ser atriz e aí eu fui morar fora quando eu tinha 15 anos. Eu fui morar no Texas e fazer intercâmbio, aprender a falar inglês, a me virar um pouco sozinha. Quer dizer, não me virar sozinha porque eu fui morar com uma família americana. Isso sou eu que tenho a impressão nítida que a gente está assistindo um xaveco com corte de câmera? Não é? Eles podiam estar numa boate, eles podiam estar num restaurante, eles podiam estar em qualquer lugar. A gente não está assistindo a um programa de TV. A gente está assistindo a um homem em uma missão. Um homem caminhando a um destino. Ele falou, vou gratinar essa coisinha que está aqui no meu programa. Eu moro com os meus pais, quer dizer, eu acho, talvez se eu morasse no Rio, talvez eu morasse sozinha. Você está falando dos pais? Mas eu não saía da casa dos pais. Sabe quanto tempo demora para um relacionamento você começar a falar dos pais? Demora um mês, dois, foram três minutos. Eu ia sair de casa, assim, só pelo fato de morar sozinha. Pausa! Olha o charme. Olha a sutileza. Volta um pouquinho, por favor. Slow. Aí, ele pega o champanhe, no meio da frase dela, entrega na mão dela e olha a reação dela. Olha o que ela fala. Solta. Sozinha, você entendeu? Champanhe. Pausa! Ela já se ligou. Ela está me chavecando. Está me chavecando. Ela fala assim, champanhe? É tipo, está querendo. Eu me liguei que esse aqui, esse aqui quer gratinar comigo loucamente, como se não houvesse o amanhã. Quer me algemar nessa samambaia aqui, e eu não vou sair daqui nunca mais. Champanhe? Solta. Minha senha, entendeu? Champanhe. Gosta de velocidade? Também não gosta de velocidade? Saúde. Saúde. Ele tem que ficar assistindo isso. Eles bebendo. Volta! Olha que safade... Sa-sa-sa-sa-safadeza. Volta um pouquinho no olhar dela. Olha isso. Olha isso. Isso é cena de novela. Isso não é vida real. Não é cena de novela, meus irmãos. Quem é que brinda piscandinho assim, olhando para o Fábio Júnior? Sou atriz de novela, porque o Fábio Júnior, ele vive nas novelas. Ele não existe de verdade. Então, quando vai para o olhar dele, olha o que acontece. Ele está fixo nela, meuzinho. Fixo. Fixo. Podia, meu, podia chegar alguém ali e dar um pescotar para fazer assim, ó. Pum, que não ia mudar o olho dele. Ele ia ficar fixo nela. E aí, olha o sorrisinho que vai se formando nessa boquinha. Olha o biquinho. Aí eu... Meuzinho, ele é safado. Ele sabe das coisas, esse Fábio Júnior. Solta. Essa gracinha aqui rendeu um casamento. Que delícia de champanhe. Hum, que delícia de champanhe. Que delícia. E o... O Tony. Hã? Ai, meu Deus, lá vem. Quem? O Luciano. Ruki? É. O Luciano foi... Eu comecei a namorar o Luciano, eu já estava na Globo, estava fazendo novela. E o Luciano tem uma coisa muito legal, que é aquela coisa do romântico, sabe? Também mandava a passagem para o Rio de Janeiro, para eu vir para São Paulo. Olha, meuzinho, vai anotando. O Luciano também não dá ponto sem nó. Mandava a passagem para o Rio de Janeiro, só para jantar. A gente namorou, foi um namoro muito gostoso, muito cheio de emoção. Mas também passou, ele começou a fazer as coisas dele. E você continua amiga dos ex? Fábio Júnior, pausa aí, que não é bobo nem nada, foi casado dez vezes, perguntou se você continua um amigo dos ex? Porque no fundo, um cara que já casou e descasou umas seis vezes, ele sabe que esse franguinho aqui não vai demorar para já ir para a TV, não é? Para a TV de frango, que eu digo assim. Já vai ser passado já, já. E aí ele quer saber se vai se dar bem com os ex ou não. Porque, juro, eu falei, ele é um homem numa missão. É chegar, gratinar, casar, procriar e aí ir para a próxima. O Fábio Júnior é um predador. Uma vez, eu juro, eu não estou brincando, eu estava passando ali nos canais e eu vi o Fábio Júnior e eu falei, ué, mas eu já tinha apertado tanto o botão, estava no canal cento e tanto da TV a cabo, eu falei, ué, o que o Fábio Júnior está fazendo aqui? Era um especial do Discovery, predadores. Eu não sei se eu fui traída. Eu não, de repente, eu não tenho essa imagem, ai, não, nunca fui. Pergunta se ela foi traída, aí vai perguntar se ela trai, né, óbvio. Se eu soubesse, eu ficaria extremamente traída. O cara quer saber tudo dela? Traí duas vezes. Não, traí, traí. Volta, olha a olhadinha que ele deu que passou desapercebido, ó. Ó, o olhão fixo ali, ó, pum, volta um pouquinho mais, ó, e ele ainda faz assim, ó. Ele faz tipo a dança da Naja, ó. Ele hipnotiza com a Naja, ó. Você tem uma determinação, um troço muito legal. De que? Até pelo jeito de olhar. Para! Para! Tá quase, tá dando um pouco de constrangimento de assistir isso. Porque a gente sabe que uma coisa, anota aí, Edmo, mulher gosta quando elogia, né? Pô, o que que ele, o que que ela falou demais pro cara chegar pra ela e falar assim, você tem uma determinação, assim, e mulher gosta quando fala do olhar. E ele tá fazendo uma pergunta que nada tem a ver com o olhar, mas como ele sabe do que ele faz, ele enfia ali do olhar só pra falar do olhar. Aí tipo assim, você tá num restaurante e você fala pra você, pô, o que que você vai jantar? Nossa, o seu olhar, é, acho que eu vou comer um macarrão. Não tinha por que falar do olhar dela ali, não tinha, não cabia, mas volta aí pra gente ver que ele encaixou uma fala, um elogio ao olhar, ó, solta. Você tem uma determinação, um troço muito legal. Até pelo jeito de olhar. Então eu queria te fazer uma pergunta. Você, se você tiver interessada num cara, você deixa isso claro, vai pra cima, vai pra cima no sentido... Não, claro. Ou você prefere que o cara... Pausa. Pausa. Ele já tá dando, ele tá perguntando pra ela como é que ele faz pra chegar. Como é que eu chego na Avenida Paulista? E ela tá falando, vira à direita, vira à esquerda, vira pra cá, vira pra lá. E ele vai seguir direitinho o caminho pra subir ali no triarão e gritar. É gol! Peguei, peguei a Patrícia de Sabri! Eu nunca vi um entrevistado ficar tão perto da entrevistada. O close, ele vaza. No close, ele tá, ó. Olha ele aqui no close. O cara tá assim conversando com ela. Olha lá. Chega a ser constrangedor. Eles deviam vender isso num DVD, cara. O Fábio Júnior devia ter um DVD. Como conquistar e gratinar as pessoas. Pausa um minutinho. Sabe aquele... Na banca de jornal, tem uma revista de videogame que ensina como passar de fase, sabe? Ou então aquelas partiturinhas de violão que ensina tudo. Pô, ensina até pra gente que não sabe tocar violão. Até pra quem nunca gratinou. Fábio Júnior devia lançar a apostila pra vender na banca de jornal. Como gratinar os outros seres humanos. Ia ser sensacional. Eu compraria. Pô, daria pro meu filho logo cedo. Falar, filho, siga o mestre. Esse aqui sabe das coisas.